Pré de Silveira, só que tem uma coisinha a mais nessa história. O criminoso não parava, continuava na atividade criminosa. O criminoso continuava na atividade criminosa, mas alguns anos atrás ele fez uma outra coisa. O que foi? Conta tudo pra gente. Exatamente, Branquinho. Na verdade, esse criminoso, ele é suspeito de um crime contra um policial, isso em 2015. Mas era um criminoso já conhecido da polícia, violento, inclusive tentou contra a vida dos policiais. Tenente Rocha, ao meu lado aqui, vai contar mais detalhes dessa situação pra gente. O criminoso, além de confrontar os policiais, estava com arma de fogo e também com a quantidade expressiva de drogas. Boa noite, Tenente. Boa noite. No princípio, recebemos informação de que o criminoso estaria transportando droga ali no setor Vilagem Santa Rita, num veículo Ford Focus de cor branca. Intensificamos o patrulhamento ali na região, conseguimos lograr êxito em visualizar o veículo. Ao tentar realizar a abordagem do criminoso, já desembarcou do veículo atirando contra os policiais, que revidaram ali a injusta agressão, resultando no criminoso alvejado ali no local. Agora, Tenente, é um criminoso que, inclusive, já tem muitas passagens pela polícia? Positivo. Com ele foi apreendido ali cinco quilos de maconha, um quilo de crack e um quilo de cocaína, um colete balístico e um revólver calibre 38, utilizado ali pra atentar contra a vida dos policiais. Agora, Tenente, tem outro detalhe, viu? É importante a gente deixar aqui, viu, Branquinho, que o policial, a equipe de Rotam, quando chega no local, a intenção é sempre prender esse criminoso. Mas, como a gente já ouve direto aqui, é justamente aquela situação, o criminoso, ele decide como ele sai da situação, ou preso ou morto. E, nesse caso, ele decidiu, então, enfrentar os policiais e acaba levando sempre a pior, né, Tenente? Positivo, já era um criminoso, quanto mais, tinha várias passagens já por roubo, latrocínio, porte, posse de arma de fogo, inclusive era suspeito ali na morte do policial. Tá aí, parabéns, equipe de Rotam. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, a Rotam, fazendo um trabalho excepcional, justamente tirando esses criminosos de circulação. Devia ser preso, mas optou, então, no confronto e, claro, acabou levando a pior, né, Branquinho? Obrigado, Fred Silveira. Agradeço o pessoal da Rotam. A polícia vai lá pra prender, não é pra matar. Só que a gente sabe que a bandidagem, muitas vezes, está disposta a confrontar. E, como nesse caso, às vezes muita gente questiona, ah, mas, às vezes, algumas operações aí acontecem com alto grau de letalidade, como se fala. Nesse caso, que o cara reagiu, sabe quem que é esse cara? Em 2015, ele e a companheira dele, na época, são suspeitos de terem matado um policial. Tentou reagir dessa vez? Levou a pior. Parabéns pro pessoal da Rotam.